Salve, salve rapaziada, aqui que tá falando é o Poison, serem bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Orbisary Adventure. Não foi só uma pessoa, mas foram um monte de pessoas aí que pediam um script pra esse jogo. Faz muito tempo que eu não trago um script desse aqui pro canal e resolvi trazer um aqui pra vocês. Não tá tendo muitos scripts novos pra esse jogo, mas esse daqui eu acho que vocês vão conseguir usar ele tranquilamente, beleza? Pega aqui na descrição ou lá no meu site, caso você não saiba usar o script no PC ou no celular. Aqui na descrição eu deixo os tutoriais também e ensino como pega no meu site. Muito obrigado a todos os membros, hrgitado e laksc, se torne um membro no canal também pra ajudar. E é isso, executa o script e venha nessa. Bom, quando vocês executarem o script, ele vai pedir uma key, tá? Então, mano, é só pra ajudar o dono do script mesmo, que é BR, tá? Esse nome desse hub aqui não é à toa não, viu, seu safado? Última vez eu vi esse hub aqui e eu falei, oxe, esse nome é meio estranho. E o cara é BR mesmo, ó, você vem aqui nos créditos, ó. Sim, eu sou BR, ele é BR. Tá na versão 3.2, eu recomendo você usar numa conta alternativa aí, enquanto ele não atualiza aqui pra última versão do jogo, tá? Então vamos nessa. Ele funciona muito bem nessa última atualização. Vamos lá, no playzão aqui a gente tem as funções de modificar o player, por exemplo. Deixar você com god mod, resitar o seu personagem, não tomar veneno ou fogo. Também tem como você não pegar fogo quando você for vampiro, tá? Aí você consegue sair de dia. E o no stun, caso você seja atordoado. O anti-time stop, ele deu patch, tá? Então não ativa isso daqui, não sei nem porque tá, né? Mas ele deve arrumar aí em breve. E aqui embaixo tem algumas coisas dos movimentos. Por exemplo, o walk speed, eu gosto de deixar ela bem rápida. Só que não tá funcionando, né? É, o jump power funciona, agora o walk speed não. Tem como você voar também, caso você habilite o fly aí, tem como você voar, ó. Aí é melhor, é melhor do que o walk speed, tá? Mas o walk speed aqui ele não tá indo por enquanto. Nos itens aqui a gente tem algumas funções, tá? Como você farmar item. Aqui tem o item spawn notification, ou seja, ele vai notificar quando o item spawnar. Aqui na direita, eu não sei se dá pra ver, né? Mas ele mostra ali os itens que ele spawnou. Aí se você clicar em teleporte, ele vai teleportar você lá pro item. Apareceu uma rocacá. Aí eu teleportei, como vocês podem ver, apareceu essa rocacá aqui. Eu posso pegar ela, tá? Tem como você farmar os itens também. Ou o server hop item farm, que ou seja, ele vai trocar de servidor e vai ficar farmando o item. É bom se você quiser farmar dinheiro, tá? O máximo era 30 mil, né? Não sei se ainda tá. Mas eu peguei 30 mil aí. Você pode gastar do jeito que você quiser. Pra você farmar os itens, você vai selecionar a lista aqui, né? Tem todos os itens do jogo aqui na lista. E aqui embaixo tem um autocell também, mas já já eu explico. Selecionou, eu quero, sei lá, só a moeda de ouro. Eu quero também a bola de steel. E a flecha misteriosa, beleza? Aí eu vou ligar item farm. Como vocês podem ver, ele vai ficar farmando os itens. E ele faz o capture. Os caras botaram esse capture aí pra ninguém ficar farmando. Esquilho chimaça. Já deu o bypass, tá? E ele fica farmando aqui, como vocês podem ver, mano. Ó, tô cheio aqui de Mr. Zaro e Gold Coin. Aí eu posso só usar e pegar o stand que eu quiser. Aqui embaixo tem como você vender os itens também, no autocell. Você vai botar os itens da lista que você quer vender. Eu, sei lá, vou botar diamante. E vou botar pra ele vender aqui, ó. Aí, como vocês poderiam ver, vendeu, ganhei quentinho. Se você quiser selecionar todos os itens, você vai ter que selecionar todos da lista. E aqui pra baixo tem as utilidades, caso você queira usar os itens. Tem quatro itens, rocacá, flecha. Tem também o rib cage ou a flecha de sorte. Aí você só clica e ele vai usar, ó. Vou clicar aqui pra usar rocacá. Como vocês podem ver, ele vai comer a fruta. Comeu e a minha rocacá. Aí se eu quiser usar a flecha, eu liguei aqui, ó. Use look arrow. Só que eu não tenho, né? Vou botar pra usar a flecha normal. Aí, ó. Ele usou a flecha normal. Vamos ver aqui o que eu vou ganhar. Ô, meu Deus do céu. Esse cara é bom, bem do engraçado, né? Aí eu vou botar aqui pra usar a flecha. E ele vai usar a minha flecha. Como vocês podem ver, vamos ver. Eu acho que eu não vou conseguir ganhar algum stand muito bom, não. É tão bom que o stand nem sai pra fora. Aqui no miscelâneos, tem como você botar aqui notificação do webhook, por exemplo. Você vai botar o URL do webhook aqui. Aí ele vai mandar lá pra você quando você ganhar algum item. Você bota os itens que você quer que ele mande lá e ele vai mandar. Tem como você também botar o streamer mode, que eu acredito que não vai apreciar o OBS. Não, ó lá. Ele bota outro skin pra mim. Mas tô nem aí, não tem problema. E eu acho que ele muda meu nick aqui no tab. Não fica aparecendo o nick que eu tô, tá? Aí você consegue usar o script aí, véi. Streamando. Tem como você usar o arcade, caso você tenha alguma flecha, etc. Você bota aqui, ele usa o arcade. Ou removeu o arcade DIY, que ó, vou botar pra rodar. Fica aparecendo esse negócio aqui. Aí se eu clicar em remove, ele não aparece. Beleza? Fullbright, ele deixa o jogo claro. Ó, ele deixa de dia assim. Eu gosto. Eu acho melhor do que de noite, que é bem escuro. E aqui tem como você falar com Jesus. Sim, tem NPC, o nome do NPC é Jesus aqui no jogo. Aqui no teleporte features, tem como você teleportar, por exemplo. Server hop pra você teleportar pra um servidor com uma pessoa. Aí você botou um, clica em server hop. Uma ferramenta de teleporte, que você clica onde você quer teleportar, ele teleporta você aonde salta seu mouse. No esp, tem como você habilitar o esp de player. Aí ele vai mostrar o nick de geral, a distância e uma caixa. A vida também. Ou no item, que ele mostra os itens que você tá. Eu recomendo você farmar o item com esse daqui, tá? Se você vai farmar com script, use em outra conta aí. Ok? Mas se você for farmar item normal, usa o esp que vai andando até o item que você quer, tá? Porque não é tão difícil não. Tem muito item no jogo aqui. Muito mesmo. Aqui no stand, indica as funções que provavelmente vocês mais vão usar, tá? Tem como você deixar o seu stand invisível. Ou você seleciona aqui alguns itens, o stand que você quer, tá? Ó, tem a lista aqui enorme de todos os stands. E aqui tem a lista de skin também, caso você queira farmar alguma skin. Ele explica aqui tudo direitinho, tá? Ele fala aqui que tá em beta e tem algumas skins que tão com o nome incorreto, tá? Ele fala ali pra você não selecionar a skin do Rib Cage e também não seleciona do Reckin Stands. Ele não vai farmar. Ainda tá em beta esse negócio de farmar a skin aqui. Mas tem aqui os stands normal, caso você queira farmar um stand. Aí eu quero, sei lá, esse The World e o Star Platinum. Selecionei ele. Vou botar aqui o Piri. Se você quiser deixar Shiny. Tem como farmar a skin, como eu falei pra vocês. Mostrar a informação do stand que você tá, ó. Tá no Piri aqui, etc. Aí depois de você selecionou ele, você bota aqui pra ele farmar o stand que você quer. Tem como você farmar pelo Piri também. E aqui em cima tem como você modificar o seu stand. Como deixar ele invisível ou pilotar ele de longe. Tem como você botar o range infinito também. O walk speed nele. Isso daqui é coisa de pilotar o seu stand de longe. Eu acho que tem como você matar os outros players de longe usando isso daqui. Então é um pouco útil essa função, caso você queira. Mas o stand farm é isso, tá? Você seleciona ele na lista e bota aqui pra ele farmar. Tem como deixar os Shines também. E ele vai usar a rocacá e vai usar a flecha aí até você conseguir o stand que você quer. Tem como dar a Tati também em algum player que você queira. Sei lá, o Atrox. Aí eu boto a Tati e ele vai ficar no cara. Aí eu acho que se você só clicar, ele já vai bater no cara aí. Passando aqui. Tem como você farmar aqui, por exemplo, players ou quest. Você vai selecionar aqui o mob que você quer. Ou o player. E bota aqui autofarm mob barra player. E ele vai farmar. Tem como você mudar aqui a Amon, que eu não sei o que é. E a Kay do Amon. Tem algumas outras funções aqui pra você farmar quest. Você seleciona a quest que você quer farmar. Sei lá, o do Officer Sun. E bota aqui autogat quest. E ele vai farmar. Nossa, alto prestígio. Ele deixou meu jogo que nem massinha, mano. Meu Deus, dei mole. E tem como você botar o prestígio também. Se quiser usar o... Pegar 3 de prestígio, que é aqui no tab. Ele vai pegar pra você automaticamente. Que isso, meu Deus. Eu acho que ele tá fazendo a quest pra mim. Que isso, véi. Do nada, Jesus. Tem como você usar as skills quando você estiver farmando também alguma quest. Você vai selecionar as skills do seu stand que você quer que ele use. E ele vai usar aqui enquanto ele farma a quest pra você automaticamente, tá? Eu recomendo você ligar aqui o farm mob junto com o autofarm quest. Que aí ele vai matar o mob e já vai pegar a quest pra você automaticamente. Nas especificações, é só pra você comprar alguns itens, tá? Caso você queira aqui, tem Ramon, tem as luvas de boxing, o spin ou o vampirismo. Nas localizações, é bem básico. Você vai ver o nome que você quer, ó. Tem vários Jesus, aí eu quero teleportar pro Jesus 1. Não tá aqui, Jesus 2. Ele tá aqui. E é só você clicar onde você quer teleportar, tá ligado? E ele vai teleportar você pra onde você quiser. É só você saber o nome dos locais. Aqui no fun, é algumas coisas divertidas, como você usar a voiceline. Tá, ó. This is Casey. This is... This is the power of my King Crimson. Tá vendo? É o King Crismon, eu acho. E você consegue usar algumas vozes aqui também. Os créditos foram feitos pelo Itachi, como vocês sabem. E se vocês estiverem com qualquer dúvida de qualquer função aqui do script, só você escrever aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Se eu conseguir, né? É isso então, mano. Funcionando perfeitamente. Stand farm, autofarm e tudo que você quiser. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Buguei, valeu, falou, fui.